Você por um acaso ouviu na internet falar esses últimos tempos das backrooms, a tradução literal seria as salas do fundo, é um negócio que virou um verdadeiro fenômeno na internet, mundo afora aí, tem gente fazendo curta, projeto de jogo, criando uma verdadeira mitologia, um universo em torno das backrooms, e é um universo muito interessante, muito intrigante e que na minha opinião ainda vai dar muito o que falar, eu vou explicar um pouco mais, mas eu acho que inclusive longa metragem disso vão fazer daqui um tempo, tá? Então fica aí que hoje eu vou tentar entender melhor essa história, o que são as backrooms e o que podem estar por trás delas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra falar, na verdade pra fazer um vídeo sobre um tema que eu prometi que eu ia falar em um outro vídeo aqui, que é adentrar mais a esse mundo sombrio, misterioso e por que não complexo, as backrooms, né? Esse negócio que é uma febre. Se você não conhecia, agora você vai passar a conhecer, você vai ficar interessado e muito provavelmente você, além desse vídeo, vai correr atrás de mais informações. Porque esse negócio dá muito pano pra manga, tá? Se você por um acaso ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá pra mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult, e claro, se você puder e quiser pra participar de lives exclusivas, inclusive tá vindo uma nova live só pros membros por aí, então fique ligado e deixe o seu like aqui que ajuda demais na divulgação dos vídeos também. Eu tava pesquisando por novos curtas, né? Pra selecionar pra aquele quadro que eu tenho de curtas, inclusive o último desse quadro, o último vídeo, vou deixar aqui na descrição desse aqui, por quê? Porque eu falei sobre um curta-metragem de nove minutos que é muito bom e que tem a temática das backrooms, né? Tá lá no canal Kenny Pixels, que é um canal que ele tá abordando quase que semanalmente esse tema e fica cada vez melhor, cada vez mais interessante. Mas você assistindo esse curta dele de nove minutos, você já vai ter uma noção ali do quão assombroso, aterrorizante esse universo pode ser. E aí uma galera me indicou esse curta, eu interessado, fui atrás de outros vídeos explicando que diabo era a backroom, né? A teoria, o pessoal criou o wiki, né? Com várias termologias, explicando os leveis de backrooms, mas vamos começar por onde? Pelo início, né? Você que não tá entendendo ainda do que que se trata, tá até agora nesse vídeo aqui falando, tá Lucas, pelo amor de Deus, o que são as backrooms? As backrooms são lendas urbanas da internet, que eu comparo muito a lenda do Slenderman, pronto, né? Que teve jogo, que teve curta, que virou longa-metragem, que teve documentário, né? Então assim, o negócio começou pequenininho e ficou gigantesco, a mesma coisa tá acontecendo com as backrooms, né? O conceito delas é basicamente o seguinte, é como se fosse um mundo paralelo entre a realidade. É como se você tivesse no seu cotidiano, na sua vida aí, de repente você cai num buraco, ou você vê uma rachadura na parede, entra nessa rachadura e você cai nas backrooms e não consegue voltar mais. É como se fosse o bastidor da realidade, tá? Lucas, que loucura, é isso mesmo e por isso que é interessante, tá? É como se o nosso mundo, ele tivesse essas salas do fundo, que a gente visivelmente não conseguisse ter acesso, mas aí de vez em quando um infeliz, eu diria bastante infeliz, acaba caindo nessa pseudo-realidade e aí tem os níveis, né? Das backrooms, o nível mais famoso, o nível lá que o Kenny Pixels fez o curta dele, é o considerado nível zero. Eu vou explicar, adentrar mais como funciona essa coisa de níveis, né? Mas tem gente que acredita que as backrooms têm apenas três níveis, quatro níveis, mas tem gente que acha que existem dezenas e dezenas de níveis. E é como eu disse, como é um negócio que tá ficando popular, como é um negócio, uma lenda que tá sendo construída coletivamente na internet, então tudo pode acontecer e as pessoas vão expandindo isso cada vez mais. Por exemplo, pra gente adentrar mais no nível zero das backrooms, que é aquele com as paredes amareladas, né? No filme, no curta que eu indiquei, é o cara vai andando e repetindo, repetindo, né? Ele passa ali minutos, minutos andando e ele não consegue sair daquele lugar, ele escuta sons esquisitos e ele vai dar de cara com algo que provavelmente não vai ser agradável ir pra estadia dele nas backrooms. Sim, as pessoas, elas simplesmente não estão com aquele ambiente completamente estranho, completamente inexplicável. Ele também tem a presença de coisas, de criaturas e o que eles chamam na mitologia das backrooms de entidades que estão por ali, perdidas, ou será que elas estão tentando encontrar alguém? Por qual motivo a gente não sabe muito bem. O que é mais intrigante nesse nível zero é que é tudo muito simples, mas que ele prende, que ele intriga, né? Tá? Paredes amarelas, o chão é um carpete molhado, tá? E aí, de vez em quando, a pessoa que está presa nesse nível zero encontra alguma coisa ali. Encontra uma mesa, uma cadeira, um telefone. Aí ele tenta falar no telefone, parece que ele dá em uma conversa que não dá pra entender muito o contexto, né? O cara acha que ligou pra uma pizzaria, ou então simplesmente a pessoa do lado de lá acha que está falando, sei lá, com a operadora telefônica e esses diálogos não vão pra lugar nenhum. O cara, né, essa pessoa desliga o telefone, começa a zanzar mais uma vez pelo nível zero e vê que está num gigantesco labirinto de ambientes iguais e claustrofóbicos e bichões também por ali. Um outro detalhe que eu encontrei nas pesquisas sobre as backrooms é que não só uma, duas pessoas estão presas aí nesse universo paralelo, né? Podem ser milhares, dezenas de milhares ou ainda mais pessoas. Então pode acontecer, é difícil, mas pode acontecer de que uma dessas pessoas encontre uma outra pessoa lá em um desses níveis. O que geralmente pode acontecer é que as pessoas vão fugir uma das outras por não confiarem naqueles indivíduos ou também existe um lance de alucinação. A pessoa, a partir do momento que ela entra em contato com as backrooms, com aquele ambiente psicológico dela, fica completamente abalado. Então ela pode presenciar ou não coisas ali que definitivamente não são reais, sejam as criaturas ou sejam prováveis pessoas. Voltando ao canal do Kenny Pixels, que tá produzindo muita coisa legal sobre as backrooms, o cara, vocês terão uma noção. Esse curta dele, com um pouco mais de um mês de lançado, já tem mais de 15 milhões de visualizações. O negócio é uma febre mesmo. Mas depois disso, ele lançou vários outros vídeos, que são tipo found footage mesmo, assim como o curta-metragem original, em que ele vai criando, é tudo computação gráfica. O cara é um mestre em VFX ali, ele faz os efeitos e tal, parece que tá na ambientação. Parece muito, mas muito real. E aí, por exemplo, tem um que ele mostra lá, que é First Contact, que é tipo experimento, cientistas que tiveram ali o primeiro contato com a tal das backrooms, eles estão tentando entrar, eles estão tentando abrir uma passagem. E aí, nesse primeiro contato, que é datado em 1990 a gravação, são quatro caras com roupas especiais ali e tal, tomando todos os cuidados, eles entram no nível zero, e aí um desses caras, ele se perde dos outros. E aí, tudo indica que quando a pessoa tá sozinha, só ela mesmo, ela tá muito mais suscetível a ficar perdida lá dentro, a cair num buraco negro ali, psicologicamente falando, de alucinação, e é mais ou menos isso que a gente vê também nesse outro filme do Kenny Pixels. E é muito legal, porque nessa abordagem, você pode ir lá, eu vou deixar o canal dele aqui, é o primeiro link na descrição, explorar mais sobre esses vídeos, assista os filmes que ele produz, que além da qualidade ser interessante, também ajuda a agregar nas informações sobre as backrooms, é um cara que tem colaborado bastante aí com a criação desse universo fictício, tá? Já não vai achar que é verdade fazer teoria aqui, não, é tudo brincadeira, tá? Ficção. Esse cara desse mesmo filme, quando ele se perde do grupo, ele tem acesso a outros lugares que parecem outros níveis, porque o papel de parede é diferente, ele encontra vários objetos, martelo, roda, não sei o quê, parece o quê? Bastidores de alguma coisa, parece até um inception, bastidores dos bastidores. Então, essa abordagem desse cara e de outros criadores de conteúdo mesmo, que já é um experimento antigo, que a humanidade tá tentando entender confidencialmente, tá? Tipo assim, é um negócio, um projeto super secreto, e que teriam descoberto, né, esse conceito das backrooms, inicialmente, em 1989, né? Então, já tem bastante tempo. No decorrer dos anos 90, tentaram explorar ao máximo. Nisso aí, muita gente sumiu, mais várias pessoas da vida do cotidiano aí desapareceram, né? Porque realmente, na vida real, muitas pessoas desaparecem, mas é que eles usam esse conceito pra falar que muitas dessas pessoas caíram na tal das backrooms. Tá, Lucas, mas como que é o conceito que eles falam? Tipo assim, a pessoa, ela tem acesso a todos os levels e tal? Não, uma pessoa, ela pode ficar perdida pro resto da vida em um level só, né? Como nesse que a gente viu até então. Ou então, uma pessoa pode desaparecer, e ao invés dela cair no level zero, ela pode cair no level, sei lá, 3, level 4, né? Que pode ou não ser um level perigoso. Como não é o caso do level 1, que é considerado um level mais brando, mais ok, ele tem a estética de um depósito, tem uns canos ali na parede, no teto, né? Uma água saindo, uma coisa desse tipo. Nesse level, a galera fala que podem ser encontrados suprimentos, como água, comida, né? Então assim, tem certos levels que talvez a pessoa, ela não vai sobreviver por muitos dias, porque ela não vai conseguir tomar uma água, por exemplo, né? Não vai conseguir comer alguma coisa. Então, depois de alguns dias, algumas semanas, vai acabar falecendo. Nesse aqui não, tem ali os suprimentos. Tem aqui nesse level 1, a tais das entidades, os monstros? Tem. Mas é um lugar que ele é iluminado, e quanto mais você estiver ali próximo da luz, não tem o risco de você ser atacado pelos bichão. Já o level 2 das backrooms, a gente não pode falar a mesma coisa, que é bem inseguro. Na verdade, são tipo túneis. Imagina um lugar, você cai num lugar, e é um túnel ali quase que infinito. Você vai andando, vai andando, vai andando, meu Deus, eu já passei por aqui. Anda mais 30 minutos, meu Deus, eu tenho certeza que eu já passei por aqui. O lugar é bem mais escuro, é bem menos iluminado, e sim, tem os monstros, e tem até os tipos de monstros das backrooms. Tem um maluco lá, que é uma criatura sorridente, tem um bicho que tem umas pernonas ali, que é meio que todo escuro, tal, magrelo, tem um que parece um inseto gigante, que rasteja pelas paredes. Ainda no level 2, além de você dar de cara com essas criaturas maravilhosas, você ainda vai passar um calor infernal, você é bem quente lá, tem uns canos quentes na parede, tem que tomar cuidado para não dar uma encostada ali, ou seja, periculosidade, o tempo todo. O level 3, Lucas, dá uma amenizada? Porque o level 2 não dá uma amenizada não, muito pelo contrário, ele ainda é mais perigoso e assustador do que o level anterior. O level 3, ele parece até uma prisão, um hospital psiquiátrico, ele tem várias grades, barras, barras grossas, tem ali uma parede com uma cor amarronzada, mais canos, líquidos escuros, que são ácidos, então se a pessoa encostar ali no liquidozinho, vai acabar falecendo também. tem criatura pra caramba, tem vários ambientes que é plena escuridão, tá? E aí tem manifestações de entidades que se parecem sombras, espíritos, que perseguem a galera que cai nesse level 3 aí, máquinas, né, que funcionam por conta própria ali, que pode, sei lá, estourar a qualquer momento, e não necessariamente tem grandes utilidades. E aí, adentrando mais a mitologia das backrooms, eu vi que pessoas, depois de bastante tempo conseguindo sobreviver, dependendo do level, podem morar nas backrooms. Então se o cara, sei lá, já tá ali há meses ou mais de ano perdido nas backrooms, sem conseguir sair, ou tendo acesso a um level mais seguro, que tem ali água, comida e tal, ele consegue, né, se manter vivo, quem sabe se reunir a grupos de outras pessoas, ou será que é tudo alucinação? O que eu sei é que tem coisa pra caramba pra falar das backrooms, né, eu vi alguns vídeos que os caras dissecam cerca de 13 levels diferentes, e tem uma coisa mais doida do que a outra, né, então é um negócio que, como eu disse, vai se expandindo, muita coisa interessante, as mais assustadoras, as mais intrigantes, vão ficando nesse universo, né, então mais uma vez, assistam os vídeos do Kane Pixels pra você entender mais, e quem sabe, eu possa trazer mais um ou dois vídeos aí no futuro, explorando os outros levels, e as novas informações sobre a mitologia, se a galera descobriu mais coisas, revelaram mais coisas sobre o que são, de fato, as backrooms, se bem que eu acho que ter uma resposta completinha, certinha, sobre o que elas são, vai ser difícil. Mas existem reflexões, existem metáforas do que pode ser a backroom, a gente sabe, socialmente falando, né, que, beleza, a gente tem alegrias, felicidades na vida, etc, etc, mas, cara, muitas vezes, a gente fica preso a uma rotina automática, trabalhando, um dia após o outro, muitas vezes, com dias que parecem todos iguais, eternamente, e aí, claro, vendo por um lado mais negativo e não tão positivo da coisa, pode se tornar até uma metáfora para um labirinto que muita gente se encontra, quando não está, por exemplo, no emprego que gosta, ou numa situação difícil que não consiga sair, então, eu acho que eles pegaram esse conceito de vida, sabe, automática, complicada, e presa, parece sendo uma areia movediça, e materializaram nas backrooms, em um mundo paralelo, no meio da realidade, mas, intercalando aí, com o conceito da própria realidade em si, eu, particularmente, essas reflexões e teorias, da onde que surgiu, a gênese da backroom, acho bastante interessante, interessante, mas aí tem gente que fala que pode ser uma parada alienígena, pode ser uma parada divina, uma parada de estarmos sendo observados como um grande BBB, estamos aqui, né, e tem os superiores, e que, né, essas backrooms nada mais são do que os bastidores, que algumas pessoas acabam tendo acesso, e não conseguindo sair nunca mais. Agora me conta aí, você já tinha ouvido falar das backrooms? O que você acha desse conceito? Ou então vai lá, dá uma pesquisada, veja os vídeos aí, não só daquele canal, mas tem uma pancada de vídeos sobre isso na internet, depois vem aqui e me fala, né, se você quer mais vídeos sobre isso, e o que você achou dessa maluquice toda. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda e muito no Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.